E aí galera, beleza? O que que eu tô falando com vocês assim o Enit, mano? Simplesmente Eu já tô no PS3, mano Olha isso E eu vou tentar baixar esse Minecraft aqui, ó Deixa eu apertar aqui o X É porque tá complicado Vou tentar baixar o Minecraft, beleza? Logo mais terá vídeo Mas vai tá saindo vídeo de Dragon Ball Dragon Ball Z Battle of 2 Battle of Z Aí tá saindo vídeo desse jogo aí Como vocês podem ver, eu já tô conectado aqui a PSN E já tenho esses dois amigos aqui Wine Shoste E o Begadão Chile BR E uma outra conta aí, mano Agora E era só isso, eu espero que vocês gostem Quem quiser me adicionar Deixa eu ver aqui a PSN Quem quiser me adicionar aí Aqui, ó Z Pedro BR É esse Essa coisa aqui da PSN Z Pedro BR, beleza? Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Falou, falou e fui! E aí E aí E aí